Vou falar daqui, eu não trouxe uma apresentação para fazer um papo mais informal com vocês. Bom dia a todos. Obrigado, prefeito, Eduardo Paz, pelo convite. Prazer estar aqui conversando. Brito, excelente apresentação. Eu vou falar um pouco de cultura aqui, que na verdade eu podia xerocar, fazer um cut and paste da sua apresentação, né? Cabe na gente também. Mas antes de entrar aqui falando de Brasil, BTG, da nossa história, eu queria comentar o filme que o Marcelo Haddad passou aqui, que eu acho que a gente está se acostumando a ver esses filmes, agora eu acho que o filme do Rio é bem diferente do que a gente vê por aí de material promocional. Eu acho que a transformação que se passa aqui no Rio nos últimos cinco anos, ela é absolutamente notável. E se a gente pegar um período de várias, várias décadas, a gente não vai ver nada parecido. Então, acho que a transformação logística, urbanística e filosófica é excepcional. Então, prefeito, acho que parabéns por promover isso. E principalmente no slogan que vocês adotaram, que eu ainda não tinha visto ainda, o que eu gosto mais é the right way, porque fazer tudo isso com transparência, do jeito certo, sem nenhuma história esquisita, eu acho que não só um orgulho para o Rio, mas que sirva de exemplo para o Brasil. Então, como o Brito disse aqui, não tem shortcut, tem que ser do right way. Eu acho que, prefeito, isso é um exemplo excepcional para todos nós, parabéns para vocês aqui, que têm tocado esse projeto já há cinco anos, ainda bem que tem mais três pela frente. Então, dito isso, eu acho que o evento, o tema aqui do nosso painel é do Brasil para o mundo, e eu acho que tanto o Brito quanto eu temos uma história que poderia ser do Rio para o mundo, porque nós aqui também começamos como uma empresa carioca, somos uma empresa carioca, grandes pagadores de ISS no Rio, não é, prefeito? Ajuda a financiar um pouco isso aí tudo, ajuda no investment grade, e com muito prazer, porque é ruim quando você paga e não vê, quando você paga e vê isso daí tudo, como disciplina financeira, correção, transparência e transformação, dá gosto realmente. Então, nós somos uma empresa carioca que fomos crescendo aqui em cima de cultura, o nosso negócio, ele não contempla ativos industriais ou grandes ativos de real estates ou uma grande rede de lojas ou de agências ou etc. O nosso ativo, mais do que qualquer outro ramo de negócio, são simplesmente as pessoas. E para as pessoas se tornarem realmente ativos, é a cultura que cria esse amálgama, essa filosofia. E, principalmente, quando você aumenta a sua ambição, quando o sonho se torna grande, a cultura é essencial, senão você vai começar a criar uma confusão, um negócio que não vai muito longe. E eu acho que a gente tem ido bem, um pouco numa linha parecida com a que a Ambev fez. Eu acho que a gente, nos anos recentes, o BTG se consolidou, não só como o maior banco de investimento aqui no Brasil, mas a gente fez uma consolidação latino-americana, que a gente se orgulha muito, porque parece fácil que está aqui do lado, mas não é. Na verdade, essa América Latina, culturalmente, é muito diferente da gente. E quando você não tem os ativos reais para poder lastrear a sua operação, no fundo, no fundo, o business é puramente serviço, simplesmente cultura e gente. E gente que tem que rezar na mesma cartilha, nos mesmos princípios, com os mesmos valores. E eu vou falar já sobre eles, que, no fundo, é simplesmente uma mudança de linguagem. Só vou usar, falar as mesmas coisas que eu brito, mas com as minhas palavras. Mas eles é que foram o amálgama dessa nossa expansão, que começou aqui na América Latina. E hoje ela é significativa. A gente tem mais ou menos uns 3 mil funcionários. A maior parte deles hoje é fora do Brasil. A maior parte das nossas receitas já são fora do Brasil. E se você considerar que a maior parte das nossas áreas de suporte estão no Brasil, ou seja, até aqui no Rio de Janeiro, por acaso, significativamente os negócios estão fora. Então, nós temos mais de 400 pessoas no Chile, 300 pessoas na Colômbia. Uma ocupação importante no Peru, no México, na Argentina. Então, uma consolidação latina que deu muito trabalho, muito orgulho, e que hoje ela é bem avançada. Então, a gente criou um hub operacional bem significativo aqui na América Latina. Mas isso não é só o que nos orgulha do ponto de vista de internacionalização. Na verdade, a presença nos grandes centros financeiros também nos orgulha bastante. Então, a gente tem uma operação grande em Londres e Nova Iorque, Singapura e Hong Kong, também muito significativa. No fundo, no fundo, no nosso ramo de negócios, você poder prover os seus clientes com... Sejam eles, em vez de alguns investidores como vocês, que querem vir aqui investir, ou empresários aqui que precisam dos recursos externos para dar o próximo passo nas suas companhias, obviamente você precisa estar treinado e conectado com o mundo. Então, a gente tem uma operação em Londres e Nova Iorque, com mais de 300 pessoas em cada um desses lugares. É uma operação tocada da melhor qualidade, e por brasileiros, por americanos, por ingleses, por suíços, por franceses, por canadenses, todas as nacionalidades no Brasil. No BTG, nós temos 65 nacionalidades diferentes entre os nossos colaboradores. E acho que o Nabev deve ser mais ou menos a mesma coisa. Isso é um negócio bacana. Quando a gente volta para trás, empresas que nasceram aqui, nós estudamos aqui, nós crescemos aqui, nós nos formamos aqui, mostra que acho que o Rio contribuiu muito a criar companhias desse porte. E o último passo que nós fizemos, nós criamos uma operação de commodities de escala global, isso tem mais ou menos uns 24 meses a 18 meses. 24 meses a gente começou a trabalhar em infraestrutura, 18 meses a gente começou a operacionalizar, e mais ou menos meados do ano passado, de fato, você começou a fazer embarques físicos e exposição de risco. E é uma operação global, hoje em dia, de commodities, que eu falei dos escritórios principais, agora nós temos 20 pessoas operando frete ou metais em Geneve, ou grãos em Singapura, ou fazendo logística de grãos em Kiev. E, no fundo, só para usar como exemplo, uma enorme carência latino-americana. A América Latina é o maior hub de commodities mundial. Se você pega agres, se você pega metals and mining, e até mesmo oligás, onde vários do nosso país se tornaram de importadores a exportadores, a América Latina, na sua coletividade, se tornou o maior hub de commodities do mundo. Até eu diria que, às vezes, a nossa economia brasileira, ela é constantemente classificada como muito ligada a commodities. Isso, na verdade, é um excesso, ela não é. Ela é menos commodities do que as pessoas imaginam. Mas a América Latina, como um todo, ela é o principal hub de commodities mundial. E, no entanto, não havia uma trading de commodities latino-americana. O que, para nós, aqui, obviamente, era uma grande pena e uma grande oportunidade. E, com parte da cultura identificar as oportunidades, nós montamos esse negócio, que hoje vai extremamente bem, num momento que, eu acho que tem uma transformação muito importante no mercado mundial de trading. E deu-se essa oportunidade. E, daqui, montamos essa operação verdadeiramente internacional. De novo, ela é tocada, o principal sendo decisão em Londres, ela é tocada em, pelo menos, cinco hubs diferentes, Nova York, Londres, São Paulo, Buenos Aires, Geneve, e Singapura, são seis. E é um negócio excepcional, feito a partir daqui, a partir do zero, obviamente, com capacidade de gestão de risco, com capital, com conhecimento de mercados, com cultura. Mas começou do zero e hoje já é uma operação de escala mundial e que ainda vai crescer muito ao longo do tempo. Hoje, para comentar só os fatos de hoje, a gente anunciou aqui uma aquisição de média de porte, uma resseguradora, que é co-sediada em Bermuda, em Londres, faz parte do consórcio do Lloyds, alguns aqui são familiarizados com um consórcio de seguros e, principalmente, resseguros do Lloyds Londrina. E, enfim, que é um mercado bem sofisticado, mas muito interessante do ponto de vista de composição de um portfólio, até para clientes privados. Então, mais uma vez, eu acho que dá para, daqui do Brasil, você construir coisas únicas, sofisticadas, especiais, e que, obviamente, que agreguem muito valor para os colaboradores e acionistas e, principalmente, os clientes, de quem, obviamente, a gente depende para sobreviver. Então, para concluir, isso só foi possível em cima daquilo que o Brito falou, que é a cultura. O nosso negócio é feito em cima de meritocracia, transparência, é cultura de dono, a gente brinca, a gente não quer contratar um funcionário, a gente quer contratar dono, se o sujeito quer um emprego, ele vai para outro lugar, mas se ele quer ser empresário, ele vem trabalhar conosco e, por aí, ele vai crescendo. Tem algumas regras básicas, o cara tem que saber trabalhar em time, não pode mentir. Então, tem uma opção de regrinhas que, como eu disse aqui, é o amálgama de você montar uma grande operação global. E, com muito orgulho, a partir do Brasil e, mais especificamente, a partir do nosso querido Rio de Janeiro. Dito isso aqui sobre o BTG, a gente poderia falar um pouquinho de Brasil, não é, Marcelo? Acho que você tinha provocado um pouco. E eu acho que a gente vive um ambiente de algum pessimismo em relação ao Brasil. E eu queria desmistificar um pouco. Acho que fala-se muito mal do momento econômico brasileiro. No fundo, nós realmente tivemos uma pequena deterioração na inflação, uma pequena deterioração na conta corrente, uma pequena deterioração fiscal. Agora, nada desses movimentos realmente me preocupa muito. No fundo, eu diria aqui que é normal cost of business, nada que não seja explicável, nada que não seja relativamente fácil e gerenciável. Do lado inflacionário, a gente consumiu o nosso emprego, aumentamos o salário talvez acima da produtividade, o crédito se expandiu muito rápido, natural que você tenha a pressão inflacionária, nada demais. O que tinha demais era quando a inflação era 20% ao mês ou coisa parecida. Acho que facilmente e compreensível. O Brasil simplesmente está reagindo como uma economia normal. Na conta corrente idem, a moeda valorizou historicamente, poupança baixa, a gente precisa da captação internacional, é natural que a gente vai ter um déficit em conta corrente e com 400 bi ou pouco menos de 400 bi de reservas, significamente acima do que a gente tem de dívida externa, também não vejo nenhum problema, facilmente gerenciável, nada demais. Do lado fiscal, a gente expandiu o gasto, expandiu o gasto, expandiu o gasto, obviamente que vai chegar uma hora que o nosso superáter vai encolher e como a gente cresceu numa base de custos significativa, então não demora mais do que 15 minutos de qualquer cara com a cabeça da turma do Brito e lá cortar custos a gente volta para uma situação fiscal saudável. Não é difícil. As pessoas acham que isso é difícil, não é difícil, é fácil, a gente expandiu, 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 obviamente se você fizer uma contração você vai conseguir resolver. O que eu acho que deteriorou de fato aqui foi a confiança. A confiança que se deteriorou por algum motivo nesses últimos dois, três anos, a gente gradualmente viveu uma deterioração de confiança, a gente pode aqui discutir os fatores, é motivo para outra palestra, e a confiança é um fundamento econômico relevante, porque obviamente ela é líder em relação ao investimento. No momento que a gente precisa crescer menos baseado só em consumo, mas também em investimento, obviamente o investimento vai vir quando a confiança estiver restaurada. E essa é a má notícia, a confiança ela se tornou em economias complexas e sofisticadas, como é o caso da brasileira, um fundamento econômico de maior relevância. Então, apesar dele ser um pouco intuitivo, um pouco subjetivo, diferente do resultado fiscal, da conta corrente ou da inflação, que são mensuráveis no dia a dia, a confiança não é tão mensurável assim, porém ela se tornou ainda mais importante que qualquer um desses fundamentos individualmente. E, portanto, é um tema que nós temos que tratar, qualquer que seja o novo governo, ele tem que tratar. E a boa notícia é que a confiança reverte rápido. É diferente de alguns dos outros fundamentos econômicos mais tradicionais, a confiança reverte rápido. Então, se a gente apontar na direção certa, ou de maneira gradual, porém consistente, ou de maneira abrupta, a confiança se restaura. Então, eu não vejo um problema em resolver isso, não vejo nenhum tema econômico significativo, pelo contrário. A gente tem enaltecido um pouco esse lado negativo, mas a gente podia pensar, talvez, de outra maneira, o lado cheio do copo. A gente, daqui a três meses, nós vamos ter eleições e, importante, como vocês sabem, na eleição no Brasil é obrigatória, então as pessoas vão votar, não interessa você estar no meio da Amazônia, no Pantanal brasileiro, numa distante praia do Nordeste, você vai ter que votar e, mais ou menos, mais de 80% da população vota, inclusive, nas áreas mais distantes. E, no primeiro domingo de outubro, quando nós todos formos às urnas, duas horas depois, nós vamos saber quem é o novo presidente do Brasil ou em que condições se dará um eventual segundo turno. Nós vamos conhecer os governadores de todos os estados e, antes da meia-noite, nós vamos conhecer o Congresso Nacional. É o processo eleitoral, nessa escala, mais sofisticado, mais transparente e mais eficaz do mundo, é o processo eleitoral brasileiro. E é importante, quando a gente chegar perto, a gente lembrar disso. A gente passou por um... Quando a gente discute muito o grau de institucionalidade dos países, a gente acabou de passar por um processo, eu diria, razoavelmente sofrido para toda a sociedade, onde o Supremo Tribunal Federal, ou o Supremo Tribunal de Justiça, julgou, de maneira independente, líderes partidários do partido do governo, de sem nenhuma interferência. No fundo, fez o que, no seu entendimento jurídico, está correto. Ou seja, poucas supremacortes no mundo podem dar um exemplo de independência como o que foi dado aqui pelo STF. Então, temos independência entre os poderes, muito clara, muito testada, muito confirmada. nós temos também escala. O Brasil, o Brito mostrou aqui um pouco os dados de transformação da nossa sociedade, o Brasil tem escala, são 200 milhões de pessoas, população demograficamente interessante, ainda somos jovens, por outro lado, nós vivemos uma curva demográfica que é quase o hotspot. Nós somos jovens, mas estamos quase no pico da nossa população economicamente ativa, as famílias têm menos filhos, então, tomam mais conta dos seus filhos, a educação melhorou, melhora há quase 20 anos aqui no Brasil de maneira consistente, tanto na quantidade quanto na qualidade, como sempre, como se até nas nossas empresas que são muito produtivas, a gente tem coisa para fazer, obviamente que tem muita coisa para fazer aqui no Brasil, mas a gente andou significativamente para frente também em educação, não só numa sequência de governos, desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula e o próprio governo da presidente Dilma, a educação vai bem. Então, andamos para frente, ou seja, quando você pega esses fatores que eu destaquei aqui, a quantidade de cidades com mais de um milhão de habitantes no Brasil, que hoje é uma população urbana, o Brasil não é um país rural mais, o Brasil é um país urbano, e se urbanizou relativamente rápido, muito mais rápido do que, por exemplo, os Estados Unidos. A quantidade de cidades com mais de um milhão de habitantes, que é significativo para o business de consumo, significativo para os desafios e oportunidades em infraestrutura, significativo para todos os business que requerem escala, nós somos grandes oportunidades globais. Ou seja, o Brasil, além dessa escala, além da institucionalidade, a gente tem toda uma oportunidade que é viver aquilo que foi conhecido como o sonho americano. O sonho americano foi, no fundo, a transformação dos Estados Unidos ao longo da segunda metade do século XX. No pós-guerra, os Estados Unidos se foram gradualmente, década depois de década, se transformando num grande país de classe média alta. Esse é o sonho americano. E aqui, a gente tem toda a condição de viver o sonho brasileiro. e quando eu disse aqui que a gente fala muito de commodities, o minério de ferro, a parte agrícola, é especial que nós temos esse setor da economia tão bem desenvolvido, tão competitivo, tão cheio de inovação. Quando a gente critica aqui o Brasil não tem inovação, tem sim. A gente tem que aproveitar as nossas inovações. Eu abri aqui um parênteses de inovação. As nossas inovações, não adianta a gente tentar aqui, daqui a pouco, nossos amigos do Google, da IBM, vão falar aqui, nós não vamos criar o Google aqui no Brasil. Mas nós criamos o etanol. Nós não vamos, provavelmente, fazer o novo site mais hot de consumo global. Provavelmente, isso não vai acontecer. Por outro lado, nós vamos colher a safra de soja pela primeira vez na história, em 2014, mais produtiva do que a soja americana. A nossa tecnologia de exploração de óleo e gás em águas profundas é mais sofisticada do que a inglesa, norueguesa, que são as mais sofisticadas depois do Brasil. Então, existe, sim, espaço para inovação. A gente já inova, temos que concentrar naquilo que nós somos competitivos. Teve aqui um dia de discussão de óleo e gás. A gente tem toda a chance do mundo, com os últimos desenvolvimentos nessa área, de ter uma indústria líder global em óleo e gás, por exemplo, aqui no Brasil. Se você pensar o que se passou com a Noruega ou a Inglaterra, principalmente com a Noruega, a partir do petróleo do Mar do Norte, pode passar aqui. E a gente tem duas vantagens. Primeiro, lá era dividido entre a Inglaterra e a Noruega. Aqui somos só nós. E, segundo, tem mais petróleo aqui do que no Mar do Norte. Ou seja, está aí. E, no fundo, para concluir, esse sonho brasileiro, que é nos descomoditizar, que eu acho que a história brasileira não está ligada a commodities, a história brasileira e a oportunidade do Brasil é a transformação do Brasil num país de classe média, que é uma oportunidade simples, fácil, acontece, é multissetorial, é transparente, é intensa, é boa, para você ver o sucesso que foi os Estados Unidos, pode passar por aqui. Nós temos as condições sociológicas, geográficas, que permitem isso. E eu acho que a melhor notícia disso tudo é que essa transformação tão positiva, tão necessária para nós aqui no Brasil só depende da gente. Essa é a boa notícia. Então, você vê exemplos aqui no setor público que é a Prefeitura do Rio com o Eduardo e a equipe, a transformação que está promovendo o Rio. E antes não acontecia. Não acontecia por quê? Não acontecia porque faltava foco, competência, transparência, vontade, ambição. não acontecia e está acontecendo agora. Você vê histórias empresariais como Danbev ou BTG Pactual que aconteceram, simplesmente aconteceram, porque teve exatamente a mesma coisa, foco, vontade, ambição, dedicação, hardworking, para isso acontecer. Então, isso pode acontecer com o Brasil. E como eu disse aqui e discorri um pouco pelos fundamentos econômicos, para concluir, a melhor notícia é que só depende da gente. Então, nós aqui que investimos no Brasil e, de alguma maneira, influenciamos o ambiente, temos que empurrar para frente porque está na nossa mão. Está bom? Muito obrigado. Eldra, agora a palavra é sua para essa conversa.